E vem cá, explode o coração... Foi a segunda novela? Foi a segunda novela, porque... E aí você pegou ali, essa novela foi forte, foi aquela dos ciganos, né? Foi aquela dos ciganos, mas teve um lance aí no meio, muito louco, porque eu acabei de fazer Pátria Minha, fechei um contrato de três anos... Ah, com a Globo. Com a Globo, era na época do Paulo Biratã e tal, fechei esse contrato... E 1995, né? Três dias depois eu sofro um acidente de carro, fico um ano de cama. O que é isso? Caraca! Quebrei o quadril, o joelho, o tornozelo, todos os dedos, as duas mãos, os dois braços... Você tava dirigindo? Os dois braços? Não. Caraca, como é que foi isso, cara? Ah, uma besteira, oito horas da noite, saindo do cinema com o namorado, enfim... O Opala furou o sinal, tava na... O cara furou o... Se foi aonde? Em Niterói. Niterói. Porra, que tragédia. Caralho, o cara furou o sinal e bateu em vocês? E o namorado se mascou também? Nada. Nada? Nada. Pô, ele é super bem. Era pra mim, era pra mim. Porra! Era pra mim, é. Foi na tua porta, então, a Batista? Não, foi na porta dele. Pô, e você que se mascou? Eu que me masquei, porque a gente tava sem cinto e o carro foi em cima do gelo baiano. Não existia negócio de cinto. Não existia. É, nessa época não tinha essa coisa de cinto. E o cinto salvou muita gente, sabia? Se ele tivesse de cinto, sabe? É, porque eu tinha acabado de fechar um contrato pra fazer uma... Uma personagem muito bacana numa novela. Pô, que coisa, né, cara? Que era aquela, eu não lembro agora, uma novela que fez o Miguel Falabella, que chamaram... A Alessandra Negrini tinha acabado de fazer Engraçadinha e ela foi pra Londres estudar. Chamaram ela de volta pra fazer a personagem que eu ia fazer. E você ia ser tipo uma protagonista, assim, um papel bacana? Era um papel bem bacana. Caramba, é bem bicho. Caramba. Aí, mas, ok, veio a Natasha de Explode Coração. E aí, pô, você ficou um ano de... Eu fiquei um ano. E o namorado ficou do seu lado ou esse vagabundo sumiu? Ficou, ficou. Esse barbeiro. Ficou, ficou, foi muito legal. Vê lá, hein, poste, não? Menino bom, menino bom. Vê lá, meu irmão. Menino bom. É o seguinte, é na hora boa e na hora ruim, pá, e tal, né? Porque tem uns caras que abandonam, né? Pá, começa a ver que... Aí você vem coisa de homem, né? É coisa de safado. Homem não faz isso. Homem que é homem não faz isso, meu irmão. Homem que é homem mesmo. Fica até o final. Lembra daquele filme Janela para o Céu? Lembra esse filme Janela para o Céu? Nunca mais esqueci. Não, qual é? Uma menina linda. Minha da nossa época. Tu é de quê, pô? Aí ela rindo também, pô. Você ficou rindo de mim. Você ficou na mesma época que eu, bicho, pô. Você quis ser paquita. Você era o príncipe da Xuxa, cara. A gente tinha se encontrado ali no vídeo de cristal. Mas fala aí, Janela para o Céu. É um filme maravilhoso que eu nunca mais esqueci. Que a menina, ela vai esquiar. E ela era uma campeã de esqui. Tinha um namorado maravilhoso. Que eles adoravam. Um casal lindo. E ela fica paraplédica, brother. Só que ele vai e, porra, e fica do lado dela. E pega ela. E vai esquiar com ela de cadeira. Virou aquele companheiro. Então, aquilo ali eu nunca mais esqueci. Eu vi esse filme. É, mas são exceções, né? Porque você vê assim, por exemplo, presídio feminino. Não tem visita masculina. Quase 0,5%. No masculino não só tem visita, como vem aquela que ele não conhece e casa com ele. É verdade. Como é que é? Não entendi. Como é que é? Não entendi. É, isso aí. Ainda vem a fã. Do, 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 do. Porque tem fã de... De criminoso, né? Da namorada do colega de cela, que por uma carta, ele já ganhou. Ela vai, ainda leva coisinha, ainda casa. Acontece isso? Acontece. E no caso da mulher, você acha que o homem não vai... Não, 0,5% sem a estatística. É, eu ia fazer... Quase nada. Eu ia fazer uma piada, mas... Não, não, cuidado. Eu ia fazer. O cara sai de... Ele acaba uma cadeia que ele era casado. Ele vai pra outra cadeia, buscar... É uma piadinha escrota, né, irmão? Mas você tá querendo justificar. Entendi, entendi, entendi. O cara fala assim, pô, vivemos o tempo todo, vivemos juntos 50 anos. Pô, agora tu foi preso, aí você acha que eu vou... Agora que eu saí da cadeia do casamento, vou pra outra cadeia? Mas isso é estupidez, isso, né? Porque o amor, ele tinha que ser dos dois lados, né, cara? Eu acho isso meio covardia. Acho que quando o cara... É engraçado isso, né? No momento, no momento em que a pessoa tá fraca, tanto quanto mulher, quanto homem, eu acho que numa relação, eu acho que aí que a pessoa... Porque nas horas ruins é que a pessoa mostra quem que a pessoa é. Essa que é a verdade. Que nesse mundo de hoje é muito difícil. É verdade. Porque as pessoas não têm nem tempo pra conversar, quanto mais tempo pra cuidar do outro. Tudo é tudo pá, 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 pá. Quando vem, o tempo passou, fala, poxa. Não tem a persistência, né? A resiliência, aquela coisa assim, ficou ruim. Mas peraí, vamos tentar. Vamos tentar, porque a gente tem filho, porque a gente construiu uma coisa legal, ou... A primeira dificuldade já... A primeira dificuldade já... Sai fora, né? A primeira dificuldade já... 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 Obrigado.